Que documentos são necessários para se registrar na plataforma BookingDrive.com? Previamente a inserir o seu veículo, recomendamos que tenha fotografias dos 4 lados da viatura, do documento único automóvel ou do título de registro de propriedade, do comprovativo de inspeção periódica tipo A ou B, mediante o facto da viatura ter mais de 4 anos, bem como a carta verde do seguro. Esses documentos podem ser inseridos na plataforma em fotografia ou em PDF. De qualquer forma, a BookingDrive recomenda que, para valorizar o seu veículo, tendo mais possibilidades de aluguer e podendo aumentar o preço horário, diário ou semanal, que insira fotografias de excelente qualidade da viatura, bem como referencie todos os extras que a viatura tem, assim como faça comentários sobre as mais-valias que o seu veículo pode oferecer a quem o aluga. É simples, fácil, cómodo, seguro, uma excelente forma de ganhar dinheiro.